Bom dia, vamos dar início a mais uma aula de ciência. Bom, hoje vamos falar em que? Alimentação saudável. Acompanhar pela página 151. Bom, alimentação saudável significa dizer que você deve comer uma comida variada. Comer bem é comer um prato assim bem colorido, arroz, feijão, carnes, ovos e verduras. E legumes também. Então, isso quer dizer que você vai encher aquele cartão enorme e que ele deve ter poucos nutrientes. Mas nesse caso você já não está se alimentando adequadamente. Porque a comida é demais e também ela faz mal para o nosso organismo. E de certa forma, prejudica a nossa saúde. Então, vamos conhecer um pouco sobre a origem dos nossos alimentos. Que podem ser vegetal, animal e mineral. Nos vegetais, como já conhecemos, temos o que? As frutas, os legumes e temos também feijão, arroz e muito mais. Sando que os vegetais, como nós, nós chamamos alimentos de origem vegetal. Animal, por exemplo, a carne, o leite e ovos. E temos também os vegetais do leite mineral. Mineral, temos a água, que fazemos o suco e os demais líquidos, que também ingerimos. E o sal. Então, são os alimentos de origem mineral. Ela pode se fornecer um pouco mais, porque ela vai ser de 51. Todo esse alimento que nós ingerimos, tem que ter aquele cuidado de lavar as mãos e lavar também esse alimento. Principalmente os alimentos que são puros, que não são cozidos. Esses que têm que ter um cuidado maior ainda. Por exemplo, uma alimentação saudável é composta de alimentos variados, como cereais, frutas, verduras, legumes, carne, ovos e leite. Alguns alimentos devem ser consumidos com moderação. É o caso dos salgadinhos. Salgadinhos e das balas, dos alimentos fruturosos e dos doces. Porque já sabemos que esse tipo de alimento não deve ser consumido todos os dias e deve ser comum na alimentação. Desde os salgadinhos que vocês compram, diariamente que gostam de lanchar. Muitas crianças nem querem o próprio alimento que é feito em casa, já querem esse que já vem e pronto. E nas gorduras também, principalmente os doces. Faz também muito mal. Tem que ser consumido moderadamente. Mas uma vez que você ama, você pega o quê? Um alimento desse e dá para que você também possa desse tipo de alimento. Mas você tem que se controlar, comer pelo menos uma vez. Para poder se acessar à vontade. Assim, principalmente nos doces. Esses doces de chocolate de hoje é uma verdadeira tentação. Não só para as crianças, mas também para os adultos. Porque você sente uma necessidade de ingerir aquele alimento. E aí, não sei se dá para o ponto que você não quer comer mais outra coisa. Porque são muito boas, afinal, é o ponto de sabor, né? Mas também pode nos prejudicar de alguma forma. Principalmente quando é uma criança. Ou quando já está idosa. Aqui também escuta também. Aqueles podem ir aqui acompanhando pela ingestão de doces e exagero. E aí, vamos continuar aqui também. Veja a parte de 252 que fala também da origem dos alimentos. Por exemplo, muitos alimentos de origem animal. Aqui tem também o ovo, a carne, o leite e seus derivados. Seus derivados, por exemplo, são alimentos, por exemplo, da carne. É feito o quê? A linguiça. Então, derivada a carne, temos a linguiça. Frango, por exemplo, não tem. E vários outros tipos de derivação desse tipo de alimento. Por isso que são chamados de alimentos derivados. Das frutas, temos o quê? Os sucos e também os doces. Vamos continuar na página 155. Também complementando sobre os dentes. Porque os dentes também são muito prejudicados. Na nossa forma de alimentar. Primeiro sinais que aparecem. Quando os dentes estão começando a ficar prejudicados. São as famosas placas bacterianas que ficam pretas. Os dentes começam a ficar pretos. Aí já é um péssimo sinal. Então, o que ele deve fazer? Procurar o dentista. Para que ele possa fazer a limpeza desse dente. Caso essas plaquinhas se aprofundam mais. Tem que ser feito com outro processo. Que é chamado de aumentoração ou a restauração do dente. De acordo com a profundidade que ele possa se encontrar. Porque quando ele se aprofunda mais. Ele já está virando o quê? A cárie. A cárie é o quê? Uma espécie de um bichinho, um micose. Ela vai comendo nutriente. Aí a pessoa sente dor de dente. Sente também malato. Tudo provocado pela cárie. E também tem o quê? Pela propriedade de dias da nossa marca. Alimentação. E principalmente da higiene. Que não é bem feita. Certo? Acompanho pela página 256. Algumas formas que eu tenho para higienizar os dentes. Primeiro, escovar os dentes bem. Então, a língua após a asperfeição. Principalmente antes de dormir. E também quando você come doces. O famoso bombom, as chocolates impressões. Lembrar de fazer essa escovação bem feita. A outra. Usar fio dental após qualquer refeição. A outra. Evitar comer muito doces e beber refrigerante. De sol. A outra. Comer alimentos que tenham fibras com verduras e frutas. Tem gente que não gosta de comer frutas. E aí, é necessário. Até para a saúde dos dentes. Vejo que eu tenho até algum exemplo. A maçã, a cenoura, o pepino. Eles contribuem. Porque eles têm uma espécie de acidez. E esse ácido, ele ajuda a lutar os dentes. Certo? E ao dentista, periodicamente. Quando você vai ao dentista, ele já marca um novo período para você retornar. Ou você mesmo lembra. Ah, o dentista já está alco-mesitado. Então, daqui a seis meses, eu tenho que voltar novamente para ele ver como estão os meus dentes. Certo? Então, gente. A nossa sala de hoje depende do nosso hábito alimentar. Da forma de que? Como nós nos alimentamos. Certo? É importante para o nosso organismo e também para os nossos dentes. Bom, gente. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Acompanhe a atividade da página 145 a 150. Certo? Um abraço. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula.